e amanhã chega aqui mas outra vez para poder mostrar aquele conteúdo que é super fixe acho que você estava à espera dessa cena aqui e aí só para dizer que quem é novo aqui no canal se inscreve no canal dá um clique no vídeo mano a cena vai estar fixe e sobre o conteúdo comenta na cena ea eu vou até falar aqui o que é ser o youtube ea o que é ser o youtube e a gente o melhor eu não vou tá aqui a falar pena dessa cena vou abordar mais de uma outra coisa que está relacionado com o youtube na real mano muita gente pensa que muita gente pensa que se youtube é tipo chegar até o email e criar um canal e pronto tá feito mas na real a cena não é muito bem assim ea tipo se o youtube é ter um canal e se entregar criar conteúdo para o mesmo canal não é apenas um que tem um canal e pronto o youtube não sei que lá o caramba não esquece essa cena aqui é o youtube é ter um canal tá focado tá ligado no canal é criar conteúdo de alta relevância dela também é bem feito que é uma das cenas mais importante para um filho né falando da minha você sabe muito bem que um vídeo quanto mais a também não é atrativo mas traz público para o vídeo e aí então mano se eu tô meter a paixão tem tempo para poder fazer aquele que é e para o youtube nesse caso mano eu tenho que você que está entre agora nesse mundo aqui não deve desanimar não mano ea não deve desanimar porque o youtube é um processo e tudo que é um processo requer de tempo ea então mano não desista porque você está no meu caminho youtube é uma cena ficha ele paga na boa né falando do dinheiro ele paga na boa ea ea até a próxima gente vai abordar mais um pouquinho sobre essa cena aqui no youtube ea o youtube é para o youtube é vida mano ea youtube é vida aí desde que eu cheguei de conhecer vários caras do brasil que tem um número maior de inscritos e também seus vídeos ea eu me apaixonei pelo youtube que aquela paixão e achei que youtube é uma das plataformas muito top mano ea uma das plataformas super uau e é pá e o tempo que é o tempo mano isso aqui a gente tá bateu apenas com dois minutos e 44 segundos tá falando mas o cara tá falando tempo né mas você deve ter tempo também para o youtube para fazer outra coisa você não pode dar apenas ligado com o youtube porque o youtube 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 né então mano você que é o cara que acabou de ver esse vídeo pessoal tem que antes de sair daqui se inscreva no canal no canal ativa o sininho das notificações então comigo no vídeo comenta a cena porque a cena vai estar aqui motivando e o youtube vai estar levando para outras pessoas porque quanto mais você comentar o vídeo mais depois ele vai estar nas recomendações de outros canais ea e a parte a próxima mano vou trazer uma novidade super uau se ligue no canal e